É o novinho do piseiro Chama na pegada do piseiro Chama, oi chama, chama Olha que hoje é sexta-feira Não tem hora pra voltar Vou tomar cachaça louca Eu vou me embriagar Olha que hoje é sexta-feira Não tem hora pra voltar Vou tomar cachaça louca Eu vou me embriagar Oi chama, a lourinha Olha que chama, a morena Olha eu vou catucar Nela sem pena Oi chama, a lourinha Olha que chama, a morena Olha que eu vou catucar Nela sem pena Oi balinha na boca Ela desce, fica louca Com a latinha chacoalhando Ela desce, fica louca Oi balinha na boca Ela desce, fica louca Com a latinha chacoalhando Ela desce, fica louca Hoje é sexta-feira Não tem hora pra voltar Vou tomar cachaça louca Eu vou me embriagar Olha que hoje é sexta-feira Não tem hora pra voltar Vou tomar cachaça louca Eu vou me embriagar Oi chama, a lourinha Olha aqui chama a morena, olha eu vou catucar Nela sem pena, vou chamar a lourinha Olha aqui chama a morena, olha aqui eu vou catucar Nela sem pena, roubar a linha na boca Ela desce e fica louca, com a latinha chacoalhando Ela desce e fica louca, roubar a linha na boca Ela desce e fica louca, com a latinha chacoalhando Ela desce e fica louca É que hoje é sexta-feira e eu não tenho hora pra lutar Olha aqui hoje é sexta-feira e eu não tenho hora pra lutar Vou tomar cachaça louca, eu vou me embriagar Olha aqui hoje é sexta-feira e eu não tenho hora pra lutar Vou tomar cachaça louca, eu vou me embriagar Eu chamo a lourinha, olha aqui chama a morena Olha eu vou catucar, nela sem pena Eu chamo a lourinha, olha aqui chama a morena Olha aqui eu vou catucar, nela sem pena Roubar a linha na boca, ela desce e fica louca Com a latinha chacoalhando, ela desce e fica louca Vou balinha na boca, ela desce, fica louca Com a latinha chapa, ela não é, ela desce, fica louca Hoje é sexta-feira, não tem hora pra voltar Vou tomar cachaça, eu vou me brigar, olha aqui Hoje é sexta-feira, não tem hora pra voltar Vou tomar cachaça, eu vou me brigar Eu chamo a lourinha, olha aqui, chama a morena Olha, eu vou catucar, nela sem pena Eu chamo a lourinha, olha aqui, chama a morena Olha aqui, eu vou catucar, nela sem pena Vou balinha na boca, ela desce, fica louca Com a latinha chapa, ela desce, fica louca Vou balinha na boca, ela desce, fica louca Com a latinha chapa, ela desce, fica louca É que hoje é sexta-feira, não tem hora pra voltar